Açaí da Barra apresenta A Lenda do Rei do Deboche, parte 1 Hum, ai o calor Pra mim tanto faz, frio ou calor Eu tomo açaí de qualquer jeito Pois é, mas pra mim toda estação é verão Agora, já você Não se enxerga mesmo, né amigo? Ah, me deixa, vai Mas vem cá, eu ouvi falar esses dias de uma lenda muito louca Lenda? Como assim? É uma tal de Lenda do Rei do Deboche Dizem que é um cara que aparece todo verão E ele é tão debochado, mas tão debochado Que ele é capaz de fazer qualquer um gostar de açaí Para, para É sério, é sério Não, para, viaja Tô te falando, é sério Você vai ver com seus próprios olhos Tá bom, Rei do Deboche Rei do Deboche Tá viajando, isso não existe Açaí da Barra Todos os gostos se encontram aqui